Essa vida me ensinou E sempre eu defendi o meu querer de mil maneiras E então você chegou a outra latitude e você me levou Me entrega a sua luz e faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe, alma gêmea Do teu amor eu sou uma dona Quando olhou pro passado eu não sei como te encontrei Será que você estava me esperando Deve ser que o universo nos juntou Confabulou Estava já designada a ser sua dona E então você chegou a outra latitude e você me levou Me entrega a sua luz e faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe, alma gêmea Do teu amor, dona do seu corpo e alma de cada pedaço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Já é totalmente meu Dona desse amor, dona desse abraço, dona do seu corpo e alma de cada pedaço. Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna, você é a prova viva que existe alma gêmea. Do teu amor eu sou a dona. Do teu amor eu sou a dona.